Com a palavra o vereador Renato Oliveira. Saudação a todos, a todas. Senhor presidente, em nome dele, Cláudio Cassina, saudados dos demais colegas vereadores. Mas eu quero aqui dizer que não pude participar de toda a reunião com a vereadora Paula ontem, na Secretaria de Segurança, mas eu quero parabenizar especialmente a senhora que puxou, que ouviu o debate, o debate bom, quando nós saímos da nossa reunião depois, o vereador Felipe, eu acho que foi importante, e eu sei que tem vereador ali que foi lá fazer sacrifício porque quem tinha problema de família, como o vereador Périco, eu cheguei e não estaria presente. O vereador Périco estava com problema de família ontem em casa, foi lá e esplanou o seu projeto. Então, vereador Périco, meus respeitos, meus parabéns à vossa excelência por o que fez ontem, algumas coisas que a gente, no debate, algumas coisas a gente é contra isso, contra aquilo, mas eu vi o envolvimento que o senhor está com a Estação Ferra, então isso ia, a vereadora Paula, por ter puxado, por arrumar discussão, e não foi uma reunião, foi praticamente uma audiência pública. Então, vereadora, quero parabenizar mais uma vez esse belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo, porque houve o debate, porque senão de lá não veio o debate, do Executivo não veio o debate, do Executivo não veio o debate, então quero fazer esse parênteses só para... e quero falar também sobre um pouquinho, sobre esse parênteses, porque nós tivemos também, participei ontem, tinha reunião nossa, onde faço parte da reunião da Segurança, reunião da Saúde e também dos Direitos Humanos. foi uma agenda bastante importante, eu acho que... e eu quero ver, vereador Felipe, vereador Rafael, que estivemos na reunião da Secretaria de... com a Secretaria Patrícia, né, do Meio Ambiente, eu acho que foi uma reunião importante, bem importante, já reconhecido o vereador Felipe, onde o vereador Felipe participou, o vereador Rafael, o representante da... da vereadora Tatiane, o vereador Fioza, o vereador Tibirissá estava presente, acho que foi uma reunião importante do governo, então nós queremos aí, de minha parte, pelo menos, quero parabenizar o governo da forma que a secretária veio trazer e sugerindo uma audiência pública, e nós já deixamos agendado, inclusive acordado, conversado, dialogado sobre uma audiência pública que nós vamos fazer sobre os animais dia 22, é isso, né, 22 de abril. Então eu quero parabenizar o governo por esse... as 19 horas aqui na casa, só nós vamos agendar ainda a data, né. Vereador Felipe, sua parte. Vereador Renato, é perceptível, né, as secretarias que querem conversar e propor o debate fazem uma reunião como aconteceu ontem na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A secretária Patrícia veio ontem, acompanhada do vereador, líder do governo, Elisandro Fioza, com toda a sua equipe de técnicos, apresentar um dos projetos que vão aportar a essa casa, que vem sendo estudada há praticamente dois anos, e o projeto de extrema relevância deve ser protocolado na segunda-feira, e propondo, inclusive, um debate maior sobre outros quatro projetos que irão vir à casa através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, são reuniões importantes como essa que a gente percebe que o governo tem que buscar esse diálogo, sim, e eu vejo muito a influência do vereador Fioza nesse momento de extrema importância e relevância para que a gente possa esclarecer os debates. Sugerimos ontem, vereador Renato, inclusive, que a tendência era que o Mato Sartori ficasse fechado no período da festa da uva, e nós mostramos para a secretária, tentamos mostrar isso, de que é o contrário. Nós temos que deixar o Mato Sartori aberto durante a festa da uva, inclusive, e atrair turistas para o Mato Sartori. É importante que eles conheçam e entendam que Caxias do Sul preserva uma área extremamente nobre da cidade em prol do meio ambiente. E a secretária vai fazer também, a partir da reunião de ontem, vai fazer essa modificação na própria secretaria, na organização da festa da uva, e vai fazer um contato com a Secretaria do Turismo. E aí, vereador Alberto, a gente tem que torcer que realmente a secretária do turismo se mobilize junto com a Secretaria do Meio Ambiente para atrair turistas e levar até o Mato Sartori para conhecer o Mato Sartori e todas as suas explicações que são dadas nessa sala de aula a céu aberto sobre o meio ambiente. Então, foi extremamente relevante essa reunião, que se falou muito sobre a questão da proteção aos animais. Vem um projeto bastante interessante e importante para nós debatermos aqui na casa, inclusive com a criação do Fundo de Proteção Animal. Então, são situações bem relevantes, importantes, e que essa proposição da própria secretária em ter uma audiência pública aqui, mostra que ela quer realmente ouvir a casa e mais do que isso, quer ouvir a comunidade. Muito obrigado. Agradecer também o... Já reconcedo, vereador Filipe, mas também a presidência, porque essa reunião houve na sala da presidência. Não é a primeira vez que as comissões se apertam aqui na casa, recorrem ao presidente. Neste ano, nós somos os que estão inaugurando a sala da presidência, pedindo a sala da presidência, e o presidente o cedeu, e eu acho que foi uma bela reunião. Vereador Filipe, a sua parte. Muito obrigado, vereador Renato Oliveira. E é bom a gente colocar que essa casa legislativa tenha intenção e interesse sempre de corroborar com a nossa sociedade e com todas as secretarias que assim tiverem algum projeto, que queiram indicar, de fazer essa conversa, vereador Filipe, que foi realizada ontem, para que muitas situações nesses projetos que sejam exarados, a gente possa fazer algumas correções e sugestões para que até a sua agilidade seja de uma forma mais rápida. Vereador Renato Oliveira, como presidente da Comissão Saúde e Meio Ambiente, quero agradecer a gentileza do senhor ter aberto espaço para mim, para o nosso colega de bancada, vereador Tibiriçá, para que nós também pudéssemos acompanhar aquela reunião de ontem. Muito obrigado. Vereador Filipe, na verdade, quem agradece é a comunidade, porque foi o senhor ter vindo na nossa reunião, vereador Tibiriçá também, para nós foi um importante um passo e a secretária estava tentando, queria marcar uma reunião com nós, nós vamos agendar a sala e vamos retornar a ela. Retornamos, ela topou, concordou que fosse... O dia só estava ajustando a sala, porque ela trouxe, não veio só ela, veio com a equipe técnica dela. Então, para nós é importante. E, assim, em poucos dias deu um problema com os animais aí, principalmente o que era a morte daquela égua, eu acho que vejo agora um debate importante que nós temos aí pela frente. Ela falou em outros três, quatro projetos que virão pela frente, mas na hora certa vamos discutir junto sobre esses projetos. Mas eu vejo hoje, nosso presidente da República está retornando, eu quero só trocar um, pelo menos um, só para um decreto que ele ainda assinou dia 8, se eu não me engano, eu só quero ler pelo menos o decreto, né? Decreto número 9.699, de 8 de fevereiro de 2019. Transfere as dotações orçamentárias constantes dos orçamentos fiscais e da Secretaria Social da União para diversos órgãos do Poder Executivo Federal para encargos financeiros da União e para transferência dos estados, dos distritos federais e municipais no valor de 606 bilhões. Então, assim, o dinheiro do INSS, isso eu quero falar, isso aqui com mais tempo, com mais calma, 606 bilhões está sendo tirado do INSS. Quando eu vejo o presidente da Câmara Federal dizendo que é deficitária a Previdência, só pode ser deficitária. Se tira dos trabalhadores, se tira do mais humilde, se tira do morador de campo, do trabalhador do campo, do trabalhador da cidade, 606 bilhões para botar no cofre geral da União. Então, assim, quando se faz isso, e o Rodrigo Maia, o que ele diz? Que as pessoas, o nosso presidente da Câmara Federal, ele disse que para trabalhar até 60 anos, 62 anos, isso é muito fácil, tem que trabalhar até 75, até 80. Há poucos dias atrás, o Temer dizia que podia trabalhar até os 100 anos e a pessoa ia durar até 140 anos. Agora, o Rodrigo Maia, depois que se reelegeu, que as pessoas, isso tem vídeo, essa entrevista dele que ele deu em um canal de televisão bem conceituado nacionalmente, né? Então, assim, imagina, então, assim, só esse projeto, esse decreto do presidente, porque é importante dizer o decreto que tem aqui, né? De número 9.699, de 8 de fevereiro de 2020. Saca, é bom dizer isso, da Previdência, 602 bilhões. Tira da Previdência e joga no caixa único. Então, se não tira da saúde, tira da educação, simplesmente se tira esse dinheiro. Para quê? Para dar para os banqueiros, para dar para os banqueiros. É isso que outros governos fizeram, então, esse não vai ser diferente. O importante é 44% desse valor para os banqueiros, para pagar. Então, os banqueiros, o que dá mais lucro? Muito obrigado, Sr. Presidente. Era isso. Uma declaração de líder solicitada pela Banca...